O jogo virou, Deus abençoou, todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou, fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodine e o pinto dos novos, de cordão de ouro, o pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar, sou um vaso valioso Rodine e o pinto dos novos, de cordão de ouro, o pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar, sou um vaso valioso